o canal mais uma dica vinha para vocês aí como está trocando o idioma da sua netflix às vezes pode acontecer de você tá utilizando e o idioma trocar você desliga liga lá de novo lá tá com idioma trocado e você fica se perguntando como que eu faço para voltar o idioma vou mostrar para vocês aqui nessa dica rapidinha para vocês estou aqui na tela vou entrar no aplicativo aqui da netflix entrando nessa tela vou vim aqui no login que eu vou utilizar na verdade eu não vou no login eu venho aqui embaixo onde está desce até aqui ó onde está esse tipo o lápis o ícone de um lápis clica em cima dele vai aparecer todas essas opções aqui é o nome para você trocar o nome da da sua conta que você tá utilizando o ícone aqui é aqui que eu vou querer o idioma clica em cima de idioma e aqui pode ser que o seu tenha trocado vamos ver a trocou para esse aqui vai estar tudo bem aqui ó que vai sair um idioma diferente aqui ó pode ser no terceiro aqui ó se qualquer idioma que Se ele estiver diferente, você pode ver nesse terceiro aqui, que vai ser onde aparecerá o seu idioma. Eu estava falando em português, mas se estiver em outro idioma, não vai estar em português. Eu mostrei para vocês como vai estar mesmo. Deu em cima do português, ele vai deslogar do aplicativo. Vai reiniciar, pronto, já está. Você vem aqui em concluído. Certo? Já está a sua Netflix de novo no idioma que você utiliza. Beleza, galera? Era isso. Espero que ajude vocês aí. Se estiver acontecendo algum problema com o seu idioma, espero que ajude vocês. Valeu! Um abraço, dá um joinha e se inscreve no canal. Valeu!